Rospropaz, Skyview Tower É, eu usei aí 3 flechas de fogo Resolveu o problema praticamente, né Vamos ver se vai ser isso É isso galera Essa aqui é só que ela tem bastante espinho Mas a gente tirando os espinhos aí com flecha de fogo A gente resolve, beleza Tem um shrine ali em cima E aí tem a localização aí da torre Pessoal aí, vem aí no mapa agora pra vocês verem A localização que esta torre está, beleza Beleza